Música Música Aquele imagem é a imagem de nossa senhora, o meu inglês. Foi aqui o Castileiro. Porque o que ele apareceu foi em 1911. Aquele imagem é a senhora do Conceição. Ele estava por volta de 1617, que me dizia tanto em 1617. Eu me mostro desde os primeiros anos, um somente de energia, um grande grande fórum. Um grande fórum sobre a morte. Aquele efeito, que é o sangue do César, Ele morreu durante aquele fã de 2100, dizendo que havia chegado na vóra. Ele se lembrava no mar. Ele se lembrava em sua casa, e ela dizia, e ela dizia que o seu adolescente estava a para a vida. Ele dizia que estava a vida a vida. Vem do cantinho, vem do meio, vem do meio, vem do meio, vem do meio. Ó, isso é destino a roupa que tem uma coisa, segundo Jesus. Os códigos. É que ali é uma gestaria santa irmã. E aquela comunicação que a missão ia estar aí. Como só, tipo, que isso é importante. Ou que, tipo, que você tem um pouco, que você tem um pouco. Eu acho que você tem, eu acho que você tem. Eu acho que, gente, você tem um pouco, eu não entendo. Eu acho que é uma coisa que você tem que fazer. Mas eu quero dizer uma coisa. Eu vou pensar que vocês passam em uma igreja. E se faz para cada vez. Tchau, tchau.